Oi pessoal que nos acompanha, vamos mostrar aqui também para vocês uma lanterna tática. É uma lanterna da Tauwe, é a TDM6, é uma lanterna de LED recarregável, alta intensidade, qualidade e economia. Vamos lá então, qual que temos aqui. Temos um post, que é para você colocar a lanterna, para você colocar na cinta, na cintura, ou mesmo pendurar num chaveiro, coisa parecida também tem aqui. Tá bacana, tem uma bússola aqui que realmente eu não sei se funciona, vamos ver. Pelo menos ela sempre aponta o norte para o lado que deve ser mostrado. Então, mas é, sei lá, vamos dizer assim, não é para se confiar né. Vamos aqui, ela tem um carregador de bateria, que você pode colocar no carro para recarregar ela, e o carregador está aqui. Então, se você quiser carregar ela, a bateria no carro, você vai colocar lá, e você vai carregar a bateria no carro. Se você deseja carregar na sua casa, numa tomada, é a bivolt tá. Vamos confirmar aqui, isso, é bivolt 100, 10, 220, você vai trocar aqui e colocar para carregar também. A bateria dessa lanterna é de lítio, ela é de 5200 microamperes, de 3,7 volts. Ela tem duas horas de autonomia nessa lanterna aqui. Essa lanterna é uma lanterna de luz branca, tá, de luz branca. Ela não tem zoom, ela só tem uma posição de luz, tá. Aqui para você colocar aqui no lado do bolso, ou mesmo na cinta, que ela vai ficar na cinta. Vamos colocar aqui. Aqui é o seguinte, ela já começou a iluminar, porque deve estar parada, deve ter ficado ligada. Vamos aqui, mesmo detalhes. Não, pegou não. Ok? Olha como é forte essa luz. É uma luz branca muito forte e ela só tem uma posição de força, tá. Aqui embaixo tem, eu chamo isso aqui de raro de rato. Mas tem um nome certo, que eu não sei te falar. Mas é bacana, porque você pode usar na carabina coisa parecida, você não sei o Airsoft. Trilha aqui dela é de 20, tá. Trilha de 20. Trilha aqui é de 20. E aqui cabe ela certinho, você apertar. Vem com a chave Allen também para você fazer isso. Então você pode colocar na sua carabina. Mas vamos ao teste que interessa. Cadê a pista? Isso. Tá aqui. A vantagem desse rabo de rato. Tem um nome certo para isso? Eu só não lembro agora qual é o nome certo, tá. Mas tem nome certo. Bom, tá aqui. Se eu quiser desligar eu aperto um botão aqui. Ele vem aqui esse botão. Tá desligado. E se eu quiser ligar e desligar apenas, ó. Tá ligado. Se eu soltar desligou. Se eu apertar liga. Se eu soltar desligou. Né. E tem um botão que se aperta ele fica ligado direto. Ó. Desligou. Ligou. E aqui toda vez que eu soltar o dedo. Ele desliga. É bacana. É bom para quem usa em armas de ar soft ou mesmo de pressão. Ou mesmo também em armas de fogo. Porque não é proibido arma de fogo no Brasil. Simplesmente você tem que ter registro e autorização para ter arma de fogo no Brasil. Então você pode colocar em arma de fogo também se quiser. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.